E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano que isso viado caro Ana fundou meu peito de duas vegas Eu acho que tá viu racha vai dropar um coraçãozinho Azul aí na sua esquerda racha Direita agora direito direito tem A direita aí mesmo O cara no muro eu acho A esquerda eu acho na casa amarela Esse moleque tá vindo galudo ele sabe que é Nós ele matou eu e mais um já De duas vegas vai pular duas vegas Continuar tirando e a mira grudando o outro Quebrou 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 Não sei Quatro horas de live Quatro horas Aí você ficou querendo me quebrar Você faz dez com o bochecho e não fala nada Boquinha O bochecho fala assim ó vou te dar tanto Tá ligado? Falou que ia dar dez mil pra ele ficar jogando com ele Boca no que ficou preguiçoso Ele aumentou pra vinte É por isso que o bochecho tem o que reclamar né É por isso que o menino só quer saber do dinheiro Tô pagando pro moleque jogar com ele Puxa moço tem que entender Que hype hype por hype Ninguém paga ninguém não É porque tipo o boquinha foi banido e tudo Aí não tem como arrumar contrato que ele é de menor Puxa ele falou que ia dar um contratozinho pra ele Aí ele jogou duas horinhas Não tem como arrumar mais não Eu não gosto de trabalhar não Ficou preguiçoso Cansou né Boca Ficou aqui desgraça Sai de aqui Eita Rocha Eita Rocha o que? Para aqui comigo Mata ele Vem cá vim cá Pega ele Boca Pega ele pulou Pega ele Sai de cima dessa casa seu filho Sai de cima da casa igual uma rapariga ali Abelhudo Rapariga vai lá Pega ele Mata lá na pele Desgraça louco Bora pro time cansado Bora 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 Vem todo mundo logo Cadê ele Bora 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 Sobe no propelo Com medo né Ia tá triste esse cara em cima da casa igual umas raparigas mano Tá aqui ó Tá aqui Tá aqui Um tira um ai Um tira esse outro daqui também Vem galera, vem galera Melhorzinho do momento Mano, três caras em cima da casa Parece um retardado, velho Oxe, filho, tá até a arma de luxo Eu só agachei e virei aquela corde de 12, filho Cara na lojinha da esquerda aí, tropa Mano, eu tô comendo só oito 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 desse praguejento Um monte de 50, um de 70 Pô, eu tomei da esquerda, mano Dá pra salvar, dá pra salvar Ó, eu tô atrás do gelo, filho Tá quebrando, tá quebrando o gelo Tem um cara que luxou já no gelo dele Ah, o miserável tá aqui no gelo Desse vagabundo, velho Que tia os elegantes Caiu o CR7 com o mato Tá bom, tá finalizado Não caiu ali Boa, não, velho Eita, siga-me, pode seguir Puxa, tem cara aqui, desgrama Pô, porra, que desgrama, velho Aonde está em cima, velho Eu não vi, velho Não, mas não é o chat, não Morreu olhando o chat, Boquinha Tem que ler o chat, negão Não pode ficar bravo não, mano Vou te comprar aqui, Boquinha Eita, não tem moeda não, tropa Não tem moeda não, mano Tem só uma, mano Aí ele falou, né Do cara lá Militância, porra Isso aí é o que tem demais, tá Vocês mesmo, tropa Tem que ter Doze kits eu tenho Tem que ter psicológico Mano, o que é isso? Ah, eu morro não Eu morro da direita lá, velho Meu sangue drenou, mano Parece que os quatro com boa Esquerda, esquerda Aí, aí, aí Era a direita pra mim Esquerda pra tu, aí, ó Passando tudo no aberto com o Hudson Os quatro me com boa, meu Meu sangue drenou, velho Me salva aí atrás, Hudson Os cara nem te viu, filho de rapariga Quero os cara, quero os cara Esse cara vai me ver, velho Ele tá onde? Passa na visão, né, Baiano Ele tá... Sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda Aí, tirando aí Nossa, Hudson, vai me salvar, vai fazer a boa Já correu tudo Os cara tá no meu corpo, Hudson, será? Tava lá Tava lá Eu dei muita bala nele, escorreu, ele escorreu Aqui não tá, não, hein E esse gelo aqui, aonde que é? Aí tem, eu meto de bala nele Esse cara correu pra onde, viado Esse tá telando não, mano, esse tá telando não Porque eu tava ali, se não vieram atrás Os cara deve ter subido pedrão, viado Meu Deus do céu, os cara rapou o meu loot, fiado Rapou, 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 mano Oxe, ó os cara, usou o drone aqui, ó, na minha esquerda, mano Deve tá no morro da esquerda de Brasília Que rapariga dele Tô subindo, tá aqui mesmo, tá aqui mesmo Eu vou quebrar o gelo, vou atropelar meu gelo, ó Vai caber um só, mano Tem cara aqui na casa, tem cara aqui na casa Eu achei que eram os quatro carinhas, fi Tá tudo aqui, ó Eita, Rachuxo É, negócio, já chegou já entregando a paçoquita de 30, né Eu? Ai, ai Mano, cê mesmo Mete bala, mete bala, mete bala Ah, mano, o cara nas costas, na guarita, Otis Mano, é, esse cara que eu estou esperando, cara Não, 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 na guarita também tem ainda direitão Onde nós estávamos, Otis Tem o squad lá na pedra, fi Bora pegar esse cara aqui, bora pegar esse cara aqui no... Ah, já tá subindo aqui, né, bro Eu tô sem kit, sem nada, meu Deu, 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 veio um Boa, vou jogar com você aqui Pera, não tem um nada, Otis Tem dois capos no outro Marcado? Boca, pega tudo no costas aí, Boca Deitei ele, Otis Boa Deitei um lá atrás também Passando muita cal, Otis Toma Ei, olha lá, não gêna, não gêna, não, bora, bora, bora Olha lá Ele não tá grudando nele, não Não tem nenhum kit, meu parceiro Que isso? Eu tenho aqui, eu tenho aqui Ah, não tem não, não tem não Eu tô zerado Ó, tem Achei aqui, achei aqui Tem gêna aqui, gêna aqui, gêna aqui Nubrou, as tuas dimensões sumiu, do Inca Tem capa nisso Tem um aqui Nubrou, apelou Oi As tuas dimensões saiu do Inca? As minhas saiu também, mano As minhas saiu também, mano Porra Não vi ainda não, mano Mano, troca É isso, eu não tô subindo Segue nóis Segue nóis no Inca Tem outra aqui Raticha do mal Tem um de laranja aqui Pô, se alguém quiser me comprar aí fica à vontade Tem uma loja aí, né Ó, o Baiano tentando matar o carro Aí tem mais um Oxi, Oxi Tem um aí, Baiano, tem um aí Pegou o cara aqui Boa Não deu nada Porra Escolhe aqui, escolhe aqui, time Segura aí que nóis Acabou de matar um Scott aqui também, Boquinha Cara, ela viu pela negativa vai me dar empurrada Olha lá o outro Granada, granada de mim, time Ô, Boquinha, leva a mão não, Boquinha Mas você mamou, negão Tava com a senha que você, Boquinha Mano, minha senha que tá horrível O cara tá atirando nele, pegando um fogo É desgraçado pra gente, mano Boquinha, já fala aí Você mamou, Boquinha Caralho Tava com a senha que você, Boquinha Mano, minha senha que tá horrível Vê to aí, Uti Vê que como? Aí, agora Vai embora, vai embora, bro O gajo tá muito forte, né, bro O gajo tá forte mesmo É nome dele não, mano Você tem que pegar na cara dele Tô com sangue na tela, vi Ó Vai pra fora, pô O safe tá bem atrásinho aí, ó Tá ligado Ele vai morrer lá, hein Ele vai morrer, pô Ele vai sair não Vai mesmo O cara lá vai Aquela lenda lá Ele que tá com medo Ele tá sozinho, velho Ele nem viu a bala É, não consegui me morrer, mano Ele nem sabe onde tá tomando Cara, os homens tão cacete, viu O homens tá doido Tomou cinco peitão logo ali E os 150 de vida Foi pra casa do c***** Aí o homens sai correndo Não quer nem topar gilho Mano, ele nem sabe de onde vem os tiros Olha lá Ele tá lá parado, bro Parado lá, bro Onde? Parado lá, na esquerda Na esquerda, na esquerda Ele tava paradão Olha lá, olha lá Olha lá Ele tava paradão, vi Cara, ele vai dar um tiro, mano Ele vai botar... Em vez de rir lá, ele vai sair correndo Olha que ele bota gilho Será? Olha lá, vindo, vindo, vindo Daí, tua direita, tua direita Aí, aí, aí mesmo Aí, puxa a mira aí, olha lá Fica perto de essa... Olha lá Toma, mano Ele deve tá puto, mas que desgraça é essa, rapaz? Eita, era o Broppel Agora só o Papa Kill, meu Broppel Ele não se serve, velho Trinta e sete, trinta e nove O que? 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 Oствê tinha Mas a kit eu não tinha, não Valeu, tropinha Tamo junto, família